Estamos voltando aqui para esse bate-papo, nessa personalidade ridícula que olha para vocês com esse traje para dizer que o momento é de guerra, estamos começando as batalhas eleitorais e eu vim fardado para dizer que estaremos em Itá, em Santa Catarina, Itá. Para quê? Para em três dias de agosto, de 3, 4 e 5, uma conversa sobre comunicação, campanha, imagem, eleição. Estão preparando vocês para os grandes temas. Eu sei que tu já está eleito, eu sei que tu sabe todas as respostas, eu sei que tu entende tudo de eleição, mas os teus adversários, meus amigos, os teus adversários também entendem e estão se especializando e estão esperando uma rateada tua. O Encontro de Itá é para nós reavaliarmos as campanhas, a postura, a imagem, o enfoque, o discurso, o corpo, a mente, o coração e os sentimentos. Um pouquinho de humor também, vocês me conhecem. Estaremos lá em Itá, Santa Catarina, de 3, 4 e 5 de agosto, no hotel e na Câmara da cidade. Aqui, Mazarino, e eu volto porque as degolas eleitorais já começaram. Eu fui embora. Tchau, tchau, tchau.